Música Oi pessoal, o livro aberto está começando. No programa de hoje a gente recebe no primeiro bloco a Giana dos Santos que vai falar sobre Crônicas das Cidades Partidas. Um livro de crônicas que ela escreveu e que foi ganhador do prêmio de crônicas Maura Adicina Pereira, da Universidade Federal de Santa Catarina, da editora. E no segundo bloco a gente vai receber a Beatriz Mambigonian. Ela é historiadora, ela é autora, organizadora de história diversa, africanos e afrodescendentes na ilha de Santa Catarina. A gente vai recebê-la no segundo e no terceiro bloco. A gente vai começar com a Giana. Antes de a gente começar, né Simone, você vai dar uma dica de leitura? É, então, a dica de leitura de hoje é esse livro aqui, Domingo de Páscoa, do Osman Lins. É um livro organizado pela Ana Luísa Andrade, que é professora do curso de letras da nossa universidade. Essa é uma edição interessante porque pega textos do Osman Lins, os últimos que ele publicou antes de morrer, de falecer em 78. E a Ana Luísa organiza aqui uma edição trilingue, né? Inglês, espanhol. Quer dizer, os textos do Osman Lins traduzidos para o inglês e... Exatamente, para o inglês e para o espanhol, são uma equipe de tradutores que fazem, então... Tem também ensaios sobre a obra. Tem ensaios sobre a obra, sobre a tradução, quer dizer, acho que... O Osman Lins é um autor muito importante, né? É, eu acho que sim. Crucial. É um autor de muito destaque, né? E que, enfim, como a gente já disse em outros momentos, esse tipo de edição não é fácil de fazer, é uma edição possível na universidade, né? Que reúne uma equipe de pesquisadores, de tradutores. Então, essa é a dica de hoje, acho que vale a pena. Mas vamos receber a Giana, né? É muito bom contar com a presença de uma... Muito agradeço pelo convite de estar aqui. Uma pessoa que a gente já conhece pelo trabalho, pelo trabalho como pesquisadora, como jornalista, e também, agora, para a nossa grata surpresa, como ficcionista. Então, eu queria que falasse um pouco desse trabalho, Giana. Como é que surge a edição desse livro, Crônicas das Cidades Partidas? É uma grata surpresa até para mim mesma, porque até então, né? Eu trabalhava muito como... Eu atuava como jornalista, né? Trabalhei durante muito tempo como assessora de imprensa, trabalhei na televisão. Depois, enveredei pelo caminho da academia, fiz mestrado, fiz doutorado, sempre apaixonada pelos livros, né? Pela literatura. Fiz um mestrado sobre Clarice Lispector, fiz um doutorado sobre Machado de Assis, mas sempre analisando como leitora, né? Esses grandes clássicos da literatura. E sempre escrevendo alguma coisa, deixando engavetada. Nunca tive muita coragem, assim, de me expor e de colocar as coisas na roda. E aí surgiu essa possibilidade com esse concurso, né? Da editora da UFSC, e eu resolvi tentar. Era uma edição, o resultado final seria uma edição com as crônicas do autor, todas as crônicas, num livro que poderia ser publicado. Então, cerca de 30 originais que a editora recebeu e a Giana foi a vencedora. Então, eu escrevi com coisas que eu já tinha, algumas coisas novas, que nada foi publicado. Os textos têm esse caráter, essa coisa de texto de gaveta, né? Um texto que não é escrito para ser mostrado, em princípio, né? Pelo menos eu, né? Porque cada um tem um processo diferente, assim, crônica, né? Como a própria etimologia do nome revela, ela é uma escritura dos tempos, sobre os tempos, né? Sincronia com os tempos. Mas a minha crônica, eu acho que ela tem um caráter um pouco mais, às vezes, meio para o conto, né? Eu acho que é meio tênue o território entre a crônica e o conto. Ela não é tão datada, ela não se coloca tanto sobre os aspectos do cotidiano, de notícia, ou mais factuais. Eu acho que ela tem uma característica mais de analisar determinadas situações comportamentais ou o estado de espírito meu. Essa relação com o tempo aí, talvez seja... Quer dizer, o tempo é o tema do seu trabalho, né? Então, o crônus da crônica aí entra... Eu acho que é parada no tempo, porque eu acho que, talvez até pela atividade do jornalista, que é aceleração do tempo, trabalho sob pressão, escritura sob pressão, quando consigo desacelerar, quando o tempo para, eu gosto de captar esse instante justamente para pegar coisas, pensamentos a respeito do tempo, da transcendência, das pequenas histórias do cotidiano para transformar em escritura. Então, eu acho que tem essa preocupação muito com o tempo mesmo. Ela até... Tu tinha me chamado a atenção quando a gente conversa anterior, que ela é das cidades, né? Cidades partidas parece que remete muito à questão espacial, mas ela, de fato, tem aquela parada no tempo em determinada cidade que faz pensar sobre o tempo, sobre o instante, sobre o que passou, sobre o porvir, sobre o tempo que vai se esgotar a qualquer momento. Então, tem uma preocupação com a morte, né? Muitos textos são relacionados a viagens que você fez também, né? Que são tempos de parada, né? São as paradas no tempo, porque, na verdade, esses fragmentos todos aqui que foram tirados, essas escrituras aqui, se deram muito quando eu viajei. Eu não tenho essa... Não tenho ainda, talvez eu tenha que exercitar isso, essa coisa de escrever no meio de outras coisas, enquanto a vida está acontecendo, enquanto as coisas estão aceleradas, eu consegui ter uma parada para poder escrever. Eu acabei escrevendo muito aqui quando eu viajei e, inevitavelmente, fui confrontada com a desaceleração. Uma suspensão, né? Uma suspensão com o hiato do tempo que essas viagens proporcionam e esse novo olhar sobre as coisas, né? Como se a gente estivesse vendo as coisas pela primeira vez e aquilo dá uma epifania. Os olhos de criança. É, então tem até uma parte aqui que fala as epifanias, né? Que são aquelas... Aquela coisa de ver pela primeira vez as coisas. As figurações, assim. Exatamente. Tem uma cena relacionada a isso que você está falando. Tem uma cena em que você está num café, numa janela, e você vê as pessoas, mas você se vê sendo vista também, né? Isso. Isso foi, acho que foi em Atenas, né? Que eu tinha circulado por Atenas e deu uma pausa daquela coisa do turista, né? Aquela coisa que a gente, às vezes, é levado até nos momentos de folga ou nos momentos de turismo a uma aceleração do tempo a cumprir uma agenda. Claro. Que também já não é a viagem, na minha opinião. A viagem é quando a gente para e consegue deslumbrar naquela cidade ou naquele espaço, naquele tempo, as coisas sutis que acontecem. Então, são as pessoas que passam, as pessoas que estão sendo vistas por mim, sem saberem que estão sendo vistas. E eu, ao mesmo tempo, naquele lugar ali que parecia um aquário, né? Que eu coloquei. Também tendo um olhar sobre mim. Então, esse duplo, esse olhar novo sobre as coisas e essa nova mirada e essas sutilezas são as coisas que eu capto na minha crônica. Que eu gosto, né? Essa desaceleração é o que vem parar aqui no meu texto. Então, casualmente, não casualmente, eu acho que até propositalmente, elas acontecem nos momentos de viagem, nos momentos de parada. Então, tem em Buenos Aires, tem um momento que eu morei em Barcelona durante um ano, tem bastante coisa que eu acabei registrando. Então, são essas paradas que acontecem. São momentos em que a gente vê muitas coisas, quer dizer, a gente tem muita coisa para olhar, mas também é um momento em que você se enxerga, né? Quer dizer, você se vê sendo vista. Se olha também, tira da gaveta. Quer dizer, você toma como objeto, né? Se tira da gaveta. A gente vai ter que terminar. Mas esse livro, você vai fazer um lançamento dele agora, né? Sim, ele vai ser lançado agora no dia 5 de junho, antes da Copa. Um pouquinho antes da Copa, dia 5 de junho, na Livraria Catarinense do Beira Mar Shopping, às 19h30. É, legal. É uma boa chance do pessoal que quer conhecer, adquirir o livro e ir lá, né? Sim, são 36 crônicas, se eu não me engano, e essa visão um pouco mais intimista mesmo sobre as coisas. E nessa fronteira interessante entre o jornalismo e a literatura, que é o teu tema de vida, eu diria, né? De trabalho, de vida, e que está aí, né? Exatamente. Está aí para ser visto, para ser usufruído, né? Uhum. As pessoas, né? Então... Então a gente vai ter que encerrar o tempo na televisão. com a pressão do tempo. Então tá, obrigada, Gélia. Obrigada também pela oportunidade de falar sobre o livro. Tá certo. Obrigada. E me vendo sendo visto, eu encerro o bloco para retomar daqui a pouquinho com a Beatriz. Obrigada. Obrigada.